Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos finalmente rebaixar o Lexus. Oh yeah, hoje vamos finalmente rebaixar o Lexus e S200 que eu ando a adiar há algum tempo já. Ele está extremamente alto atrás, mesmo com molas de rebaixamento. Alto em comparação à frente, que com as mesmas molas, está muito mais baixo. Não é nada pior do que ter um carro a ter um rake muito acentuado a descer para a frente. O Lexus é muito bonito, tem umas linhas espetaculares, mas o facto de estar assim tão alto atrás não é nada bonito e não é nada bom para o carro também. Torna a frente muito pesada e aninha muito. Por causa disso também me destruiu um bocadinho o leap, por estar muito baixo e aninhar muito. Então visto que eu ainda não tenho coilovers, como é que vamos fazer isto de rebaixar o veículo? Como é óbvio, aquilo que nunca devemos fazer é cortar as molas. Por isso acabou de tirar a suspensão fora, tirar as molas e cortá-las. Pelo menos até comprar os coilovers. E o cortá-las será cortar apenas um elo de forma a que me baixe o que eu quero. Ou em princípio baixar-me o que eu quero. Mas também não vou perder muito tempo com isso, porque eu não posso cortar a mola infindável número de vezes. Por isso... Yeah, yeah, yeah. Uau, isto saiu muito mal. Então por isso eu vou ter que levantar a traseira, tirar as rodas e começar a desmontar. Uma coisa que eu reparei foi que quando eles rebaixaram o carro, e isto vocês convêm fazer sempre, eles não alinharam a traseira ou se alinharam, alinharam muito mal. Porque eu tenho cada uma destas rodas, ou para fora, puxadas ou para fora, com a convergência ou para fora, meio centímetro. Yeah, e à custa disso, toma-da a cabo dos pneus por completo por dentro. Tanto é que este já está a ver suas cordas. Pneus ainda com muito bom piso, a ver suas cordas por estar desalinhado. Ai... Por isso sem mais demoras, vamos lá trabalhar no Lexus. Vamos lá trabalhar nessa parte. Pô-lo nivelado e impecável e rebaixado atrás, como nós gostamos de ver. Antes disso, vamos primeiro medir que a altura que eu tenho ao solo. Tão de um lado como do outro. Que é para comparar depois. 65,4. 65,4. Vamos tentar, no mínimo, baixar isto para... Os 63. Do outro lado tenho 65,5. Ah, 65,5. Tem como lembrar de pedir ao gajo das Jantos, ao RJ Carse, umas anilhas centralizadoras as pestas Jantos, porque o caralho que vendeu as Jantos a este rapaz, não lhe disse que precisava de anilhas centralizadoras. É de perceber como é que é chegar a este trabalho hoje em dia. Ou até pode ter sido ele que comprou. Anyway. Ora bem, é com isto que estamos a lidar. Basicamente tenho esta torre de suspensão até ali acima. e tenho um parafuso aqui em baixo. Super fácil. Não sei se vai ser assim muito fácil, porque eu ouvi dizer que isto é preciso usar uma compressão de molas. Eu tenho... Era bom não ter que usar, mas eu tenho. A ideia aqui vai ser cortar um bocadinho deste elo. Não é o ideal. Por isso eu vou tentar cortar um bocadinho daquele elo, que é mais fácil depois assentar a mola no amorcedor. De qualquer forma, não recomendo nada isto. Eu só vou fazê-lo porque quero dele mais baixo um bocadinho. Que é o que toda a gente quer. Mas não façam isto. Pois eu também estava a procurar do parafuso de convergência. E, afinal, é aquele ali. Para alinhá-lo. Eu até pensei que fosse este aqui de baixo. Mas não. É mesmo aquele. O que ainda tem muito ajuste, o que é bom. Primeiras coisas primeiro. Vou ter aqui estes parafusos. Nem parece que foi desmontar. Ah, pô. Sério. E o mau problema não é esse. É que para chegar ao almoço de trás, tenho que tirar isto tudo. Lexus. Então, pela lógica, isto devia sair. Mas isto não vai sair pela lógica. Tenho que pensar. Se era fácil demais. Vai mudar a música. Tema. Puta que parola de sistema. Mas quem eu inventou ali está com uma puta babadeira. Foda-se que noijo. Foda-se que puta de sistema. Eu digo uma coisa. Há casos que faz cada sistema que eu digo. É impossível para nós trabalhar com calma, clareza e não dizer palavrões. Com tudo isto, ele está cá fora. É... Uma cena muito esquisita de só olhar. Não percebo este vão todo. E... E é. E daí aqui, cortá-lo um L. Basicamente, chegar aqui e cortar um L. Possivelmente, eu vou cortá-lo por aqui. E já me vai baixar, acho eu, a 60 cm que procuro. Também não me tensiona baixar em mais lado nenhum. Vou cortá-lo aqui. Baixo ao que baixar. Se não der o que eu quero, bem, tenho que os próprios coelhobras. A pior parte vai ser desmontá-lo, porque eu não sei se a mola tem carga ou não. Em princípio eu não tenho, mas... Tenho que me prevenir. E a cara parece ser um bocadinho de carga. Se for molas originais, vocês não podem fazer isto. Eu levo com elas na testa. Normalmente, as molas de rebaixamento não têm pré-carga nenhuma. A pré-carga ganha à medida que o carro baixa. Isto como é um carro pesado, é possível que tenha pré-carga e eu tenha que apertá-las um jeitinho. Seria uma ótima altura para mudar os amostores, mas como eu disse, eu vou para o coelhobras. Está completamente morto. Já era de esperar. É o original. Estou aqui com o Japão. Toyota. Stock. Está uma boa merda, mas é stock. Molhem os vossos amostores, especialmente quando estiverem a perder. É sinal que o gajo já se foi. Aposto que a condição deste carro vai melhorar 200% quando meter uns coelhobras ou amostores. Agora a ideia aqui é cortar a mola aqui. Apenas aqui. Tem que ser sempre na direção original da mola. Como isto está em pré-carga, praticamente não vou notar nada, porque ao cortar a mola ela continua com pré-carga. O que acontece ao cortar as molas originais é que fica sem pré-carga e fica solta lá dentro. Isto é que é um verdadeiro perigo. E ela sai fora. E depois isto também não bate certo. Neste caso vai bater certo com o winding do coelho ainda ao mesmo diâmetro e vai-se calhar no mesmo sítio. Como é sempre calhar no mesmo sítio. Se não calhasse não ia bater certo. Por isso é só dar aqui uma rebarbada e montar. Ok. Cortado. Tão simples como voltar a colocar ao sítio. Caso tenha que esticar a mostrura de volta, porque ele está morto. Sem problemas. Soltar a mola. Cá está ela em pré-carga. Que é isto que eu estava a falar. A mola continua em carga ali. Não está solta. Ou seja, a minha mola não vai saltar fora como se ouve falar nestas histórias de horror. É importante saberem o que estão a fazer. Muita gente vai criticar isto, mas... Yeah. Vamos lá colocar isto ao sítio. Também ainda me falta fazer o outro lado, mas... Vamos colocar isto ao sítio. E aí vamos lá. Ok, o tenen brosse muito. Por acaso pensei mesmo que ia ser muito, muito pior, mas já, bastava como tudo apanhar as manhas, como foi aqui a frente, nosso senhor. Agora falta-me só um promenor muito importante, que é aliviar este braço aqui, de forma que eu consiga afinar a convergência. O de baixo é só para o camber, depois já ainda não sei como é que ele está, voltei a pouco como estava que eu marquei-o, mas a convergência sei que estava muito mau, por isso eu vou a desafiná-lo, que é para hoje poder afiná-lo, porque eu tenho certeza que está estupidamente preso. Isto tem o formato... Isto tem o formato, uma fêmea mas não tem rosca, é só para ter a chave ali para apertar. Por que não é uma merda? Porque para afinar é muito pior, hein? Ah bem, por causa do alinhamento isto vai ser uma merda, que eu não sei se vou conseguir alinhá-lo pela primeira vez aqui no chão, mas vamos lá colocar para o primeiro sítio e ver como é que fica. Eu sei que baixou... Fuck! Eu sei que baixou, só que as rodas não me abrem, porque... Yeah! Tem muita suspensão, então eu tenho que andar com ele para trás e para a frente para ver como é que ficou. Só que há um... Problemazinho! Agora tenho que afinar a convergência que o meu óbvio está muito virado para dentro. O que eu estou a falar é basicamente isto. Yeah! Muito, muito! Estou bem! Ao menos tem ajuste que chegue que sobra, mesmo com o carro baixado. O que neste momento não está, mas eu vou puxar para a frente e para trás pela Sentar. O próximo dia... Ah bem! Dia seguinte e ele já está mais baixo. Eu já fui dar uma volta nele e a suspensão já assentou. E olhem bem para isto! Ahn! Já só cabe um dedinho e tal igual com a frente. Que top! Afinal sempre ficou mais baixo do que o que eu estava à espera. Aquele meio centímetro era só porque a suspensão ainda não tinha assentado. E agora já está baixo! Já parece nivelado! Ahn! Ahn! Altamente! Que diferença enorme! Jesus! Isto dando só mesmo inclinado para a frente agora não. Agora já está muito, muito melhor. E mesmo assim o meu terreno é ligeiramente a descer e a suspensão como é muito molinho e ele ainda torce um bocadinho para a frente quando está parado e com o trabalho de mão puxado. Porque se estiver num sítio mais plano ele ainda está mais baixo um jeitinho atrás. O que é ótimo! É exatamente isso que eu queria. Tanto de um lado como do outro está top. Eu acho que o trabalho de mão trava mais de um lado que do outro e ele fica assim meio de lado. Mas mesmo assim em comparação ao que estava acho que está muito, muito melhor. Fogo! Não tem nada a ver. Já não parece um cara aí do monster truck como parecia de antes. Eu também estive afinal aqui no chão porque pelo que pareça eu consigo tirar afinação auto in e auto out através de um parafusito ali dentro. Muito difícil de mostrar. Mas se meter a mão assim por trás e tal e coisa dá para afinar. O que é fantástico! E a única coisa que me falta agora é acabar de acertar a frente. Ainda não ficou bem 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 como eu queria. Mas o resto agora está muito fixe. Eu fui dar uma volta e não ouço nenhum olho estranho na suspensão. Não ouço nada de especial. Continua-me tudo igual. É sinal que aquele elo que eu cortei não vai fazer assim grande diferença. O que é previsível e ótimo e foi como expliquei. Mesmo assim não estava em pré-carga. Não estava sem pré-carga. E o carro também faz bad squat quando se pousa no chão. Por isso não é como se a mola estivesse ali solta. Não senti diferenças nenhumas na condução. A não ser o nivelado. Isso eu senti. Mas de resto... Boa de fixe! Muito top! E caso esteja a perguntar quanto é que baixou... Lembras-te que eu tinha 65,5? E agora tenho perto de 63,5. Dois centímetros! Baixou dois centímetros com o corte de mola. E depois vou andar e a suspensão assentar. Man! Top! Literalmente só aquele elozinho dois centímetros de diferença. É exatamente isso que eu queria. Espetacular! Agora iremos à estrada e eu mostrar-vos o que é conduzir um Lexus deste género. Ah! E eu também posso dizer que as borrachas que eu mudei à frente... Estas borrachas aqui que eu mudei no último episódio e não sei se fui à estrada ou não. Uou, 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 uou! Mais devagar. Eu ainda não vos mostrei essa parte. Basicamente eu não fiz intro absolutamente nenhum para esta parte de mudar as borrachas dos braços. Neste vídeo elas já estão mudadas. Mas eu tive bastante trabalho a fazer isso e a filmar. Por isso vão ver esse segmento agora mesmo. Tive que trocar todas as borrachas da frente para polio. E umas borrachas de borracha mesmo extremamente dura para o baixo de tensão para não ser em poliuretano. Recomendado por um colega meu. Não sei se realmente fez assim muita diferença ou não no final. Mas coloquei em borracha e do braço de baixo pus em poliuretano. O que ficou bom é de fixe. Poliuretano da Strong Flex e o outro é da Teguma. Vocês vão ver essas partes não mas todas no ecrã. Eu vou-vos mostrar isso tudo. É uma trabalheira do caralho. Desmontar aquilo a primeira vez não foi nada fácil. Lexus. Nada na primeira vez o Lexus é fácil pelo que eu estou a ver. Mas depois de estar mudado a minha opinião foi que ainda bem que eu fiz que ficou novo. Ficou espetacular. O carro provava muito melhor. Depois vou dar uma a parecer no final. E talvez vamos dar uma volta à estrada com o GoPro dentro do carro. Não prometo nada. Mas posso dizer que vale bem a pena trocar essas borrachas em qualquer destes carros. Eu gostaria muito de trocar as borrachas todas no Lexus. Mas as borrachas todas no Lexus saem um bocado caro. E como eu disse. Preferia investir o dinheiro no próximo kit turbo. Anyway. Vamos lá ver esse segmento. Caso se percutem seus distribution grounds. Ainda sou um bocadinho. Infelizmente pelos meus cálculos. Felizmente já não falta muita coisa. Infelizmente acho que vou ter que tirar isto. Mas antes de tirar isto não vou tirar estes dois que presumo também sejam 17. Eles depois de apertarem também estão muito apertados. Inicialmente é para ser de estarem aqui há muito tempo. Fui. 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 Não gostou nada não sei o que vocês estão a ver. Estão... estão a ver quase lá! Mas é que andou para ir 3 KB. É isso aí, viu? É impressionante, mas cada vez que eu pego em algum tipo de serviço, parece que os meus outros carros se queixam do mesmo. Neste caso eu vou fazer casquilhos no Nissan e estou a fazer casquilhos neste. Já os pintei, também já puse os casquilhos ao sítio, é literalmente só colocar. Este é que tive que levá-los à prensa, porque eles têm que ser pressionados, não dá para pôr como ponho este à mão. Mas já estão no sítio, os casquilhos que eu utilizei, foi uns casquilhos que me sugeriram da Tedgum, Tedgum que é polaco ou coisa parecida, e são os únicos que existe de borracha reforçados. Ou seja, eles são inteiriços, em vez de ter metade deles aberto e outra metade com borracha. O inteiriço é mais para ser mais forte nas curvas, porque o carro ainda é bastante pesado e não escolhi em polioterano, única e exclusivamente porque não são tão flexíveis como estes e aquilo ainda dobra bastante. Bem, vamos lá ver como é que isso suporta e se se aguenta ou não. Visto que não é para pista, é para estrada, também não criou uma coisa assim muito, muito dura. Posso me virar a arrepender, mas para já, estou no sítio. Quanto ao resto do material que disse que estava todo podre e tenho que meter novo, as ponteiras das violetes, as rótulas de baixo e os pendurais da barra estabilizadora, tudo blueprint. E é, ainda está aqui um bocadinho de dinheiro. Isto estava tudo desfeito, tudo podre. Eu tentei tirar estes fora, bastantes vezes, mas não saíram. Vou acabar por ter que cortá-lo, mas não seja para tentar criar o kit tangle a partir desta peça. Mas isso mais à frente. Para já, tenho isto tudo para montar e o Lexus para pousar no chão. Também tomei a liberdade de reparar o meu farol da frente no boeiro. Ele estava literalmente cheio de terra, literalmente cheio de terra dentro. Deste lado aqui, onde obviamente partiu o lipo. Ah, by the way, isto estava tudo emmaçado e moldado ao para-choques. E é, não gosto muito deste tipo de serviços. Anyway, está tudo cheio de terra, porque cortar a cabo de roda ainda vou gostar de saber porquê. E estes dois fios estavam emendados, mas não estavam isolados, estavam a tocar um no outro. Uau, mas que profissionais, posso ter um fusível queimar. É o mais certo. Quanto aos faróis, eles estão a precisar de ser polidos. Mais como deve ser, que eu não cheguei a polir mesmo a fundo, só poliar a mão e levar uma mãozinha de verniz ou coisa parecida. Mas lá para a frente eu faço isso. Para agora já estão bastante apresentáveis, vou colocá-los ao sítio e é só isso. É um bocado difícil eu filmar e vocês verem. Eu vou fazer isto sem vocês verem grande coisa, mas vou filmar. Pouco escudo, é? Já, aqui está o problema. Veem isto aqui empanado? Já, está ali empanado. Tinha que estar assim direito. Como este. Já, isto aqui logo a pancada ou assim. Ah, vou ter que empanar esta merda da matela. Vou ter que empanar esta merda da matela. Yeah. Já lhe dei calor, não adianta nada. Eu já sabia que ia ter que pôr a vialetes novas, mas estava à espera de pelo menos conseguir afinar com estas. De qualquer forma já está tudo no sítio, só que agora convém apertar especialmente o mercedor. Neste caso é só mesmo o mercedor. Aqui nesta fêmea aqui atrás. Na posição mais subida, na posição normal dele. Porque é borracha e ela fica fixa. Porque senão quando o carro começar a subir vai trouxer a borracha toda. Aquele de poliotrã não interessa porque ele roda sempre. Aquele de borracha também é pivo ou fixo, também não interessa. Mas quando chegar no bloco são todos borracha, convém pôr a suspensão na posição original e depois apertar. Porque senão vamos estar a torcer a borracha face ao braço ou seja lá o que for. Porque a borracha vai estar fixa, apertada e o braço é que vai rodar, a borracha dentro vai rodar. Se não pusermos logo na posição certa, o mais certo é ter passado uns quilómetros e desfazermos a borracha toda. Yeah. Enquanto este lado não vos vou arredecer com isto. Ai, isto está. Nossa, que puta de coça que este carro me deu. Jesus, que trabalheira. Bom, ao menos já está tudo novo. Literalmente quase, quase tudo novo. Porque ainda falta esta rótula aqui, aquelas duas borrachas. Mas para já não vou mexer nesse braço. Já está tudo pronto. Eu ia pintar a pinça, mas já não me apetece de tudo. Tenho só que limpar os discus que são de desmontar as rodas. E arranjar um plástico para tapar aqui. Vou ver se tenho alguma coisa, senão vai ter que ficar para a próxima. E ponho só algo a proteger aqui a luz. Já não vi este carro no chão, não tenho. Ah, agora sim. Agora já podemos voltar a outra parte do vídeo. Ah, e eu também posso dizer que as borrachas que eu mudei à frente. Estas borrachas aqui que eu mudei no último episódio, não sei se fui à estrada ou não. Que puta de espetáculo. Está 500 vezes melhor. Agora curva e não tenho folga e as rodas não abanem todas porque as borrachas estavam todas fodidas. É uma diferença muito grande. Está mesmo top. Quem tiver dúvidas sobre mudar as borrachas ou os sinoblocks do vosso carro, não tenham dúvidas. Isto faz mesmo muita falta. Especialmente quando ainda estava tudo original e mole e gasto. E também gostava de fazer o mesmo aos apoios de motor e ao xarreal trash. Apoio de motor, apoio da caixa e borracha xarreal são muitas borrachas. É muito dinheiro. E eu preferia começar já a orientar-me para o kit duro. Era muito melhor. E assim como por magia, já são os dias depois. E uau, como o tempo passa rápido. Literalmente já se passou quase meia hora neste vídeo. Eu acho que não fiz absolutamente nada de jeito para vos entreter. Anyway, eu acho que vos devo uma explicaçãozinha quanto ao leap do carro. Aconteceu dele agora, está fantástica. Só que continua uma queixada o mesmo. Frente muito soft. Coilovers faz falta, anyway. Havia um casamento mais ou menos há uma, duas da manhã. E eu juro que não estava bêbado. Pelo menos daquela vez. A suspensão do Lexus é tão mole que numa estrada em paralela descer. O que ainda é pior. Tinha duas lombas mais ou menos disfarçadas. Eu não as vi numa curva. E ele fez suspensão duas vezes de cima e baixo. Bateu em baixo. O leap descolou-se, virou e parti metade do leap. Por isso é que na maior parte das imagens que vocês veem do Lexus não tem o leap. Yeah. Agora já tem o leap. E acreditem, está muito bom a um metro ou dois de distância. Mas se nos aproximarmos está só questionável. Yeah. O leap não estava nada bem seguro. Com nada bem seguro digo que foi dos piores trabalhos que eu já vi em termos de segurar o leap. Colar com qualquer coisa. E amassar-o. E nem o segurar por baixo nem nada. E obviamente que ele estava super solto. Bastou só duas pancadinhas e ele soltou-se e partiu-se todo. Desta vez não. Desta vez espetei-lo com parafusos e reforço só para ter certeza que ele não sai porque também não está a grande coisa. E a razão por eu não ter filmado eu a reparar o leap foi porque... Eu vou-vos mostrar mais ou menos. Ele partiu todo aqui, aqui e aqui. Ficou todo aos bocadinhos e eu apanhei os bocadinhos da estrada. Meti-os mais ou menos ao sítio. Meti o leap mais ou menos ao sítio. Pus fita cola por cima. E pelo outro lado fibrei. Eu não fazia puto menor ideia do que eu estava a fazer. Nem fazia ideia se ia dar. Eu pensei mesmo que o leap ia para o lixo. Acaba por ser não assim tão difícil trabalhar com fibra. De qualquer forma sou muito preguiçoso. Emaçei mais ou menos. Fibrei mais ou menos. E está. Para ser sincero. Duas ou três camadas de fibra. Segura. Bastante bem num leap. Depois é só uma questão de reforçar. Pôr o gel. Emaçar. E perder muito tempo. Eu não estava nada com vontade para filmar isso. Por isso é que eu não filmei. Também não fazia ideia se ia dar certo. Anyway. Isso era a razão de que o leap não está no sítio. E o preto também não é igual ao preto do carro. O jet black do carro é diferente deste jet black. Ou o carro nem sequer é jet black. Não faço ideia. Por acaso não sei qual é o paint color desta tinta. Vai ser engraçado se um dia tiver que pintar alguma coisa à cor. Anyway. O leap está de volta ao sítio. Falta-lhe aqui bocado de fibra porque... E é. Digamos que desapareceu e eu não quis estar a fazer fibra. Mas de resto o leap até parece que nunca teve nada. O que é impressionante. De qualquer forma espetei-lo com dois reforços aqui por baixo. Assim aqui. Só para ter certeza que ele não é lado nenhum. Ele não tinha isto. E então ele mexia-se muito e abanava todo e assim. Tenho um aqui. E outro aqui. E o leap. Está muito mais firme agora. Praticamente nem mexe. Portanto vai ser muito difícil ele voltar a partir. E a sair como aconteceu a outra vez. E é. Ao contrário do que vos dizem. Nunca segurem o vosso kit. Seja do carro. Seja o leap. Com uma ilusão de abraçadeiras. E sonhos e esperanças. A probabilidade daquilo sair e partir de toda é enorme. Segurem firmemente o vosso kit. E segurem firmemente o vosso leap. Se vocês baterem contra qualquer coisa e ele partir um bocadinho. É muito diferente dele sair fora. E esmigalhar-se em mil e um pedaços. Como já vi muitas vezes acontecer. Internet é bobo para umas coisas. Mas também é má para outras. E eu sei que isto é muito referente aos kits deste carro. Normalmente estão seguros por uma abraçadeira em cada caldo. Sonhos e esperanças. Eles saem fora da pista. São atropelados pelo carro seguinte. E de repente o vosso body kit de 250 euros em cada para-choques. Desfaz-se em mil e um pedaços. Em vez de só partir um caldinho. E é. Mas a escolha é vossa. Façam o que vocês quiserem. No meu caso o leap vai ter que se partir todo para sair fora. E não vai sair fora e partir-se todo. Bastante diferente. Anyway. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo. Espero que compreiam o porquê não teremos dado uma volta no Lexus. Porque também não era nada especial. Porque isto não anda. Mas quando tiver o título vai andar. E aí eu faço um vídeo de comparação. O Lexus está a caminhar no bom caminho. E espero que gostem dos vídeos. Muito obrigado. E até à próxima.